É o buguninho de ética que tá no bico cachorro, e esquece tá? Toma-se, 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 conhece de fato Ela gosta que tatuca de vagabreirinho, ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte na bunda, olha essa puta da base gozando Ela viola em verdade de queijo Tchau, cavocada, cavu, cavocada Vim a piroca na tua lucita fazer um barulhinho que é bolado Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Ela gosta quando chupa o bico do peito dela Ela gosta quando bate bem forte da bunda Olha essa puta da base rosana Ela viola em verdade de pé Tchau, cavocada, cavu, cavocada Vem a piroca na tua lucita fazer um barulhinho que é bolado Vá, 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 Sabadinha, muito, muito bom Socar nessa buceta Verdadinha, vai